Oi pessoal, se meia Oxain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo aqui, o Zancanelli postou agora pouquinho essa foto, atualização de shape, falou aí ó, 6 semanas pro Olimpia, alguém arrisca o meu peso atual, eu correi aqui tudo brincalhão, chegou 212, tá quase lá também o Zancanelli, hein cara, físico excelente e tudo mais, só que tem tido um problema aí que veio à tona, a gente imaginava que isso talvez fosse acontecer, por tudo que vinha acontecendo aí, que seria a dificuldade e conseguiu visto, o Zancanelli e o Patiloc tinham falado sobre isso aí, que eles tinham uma entrevista convencional no consulado, que essa entrevista era só em maio de 2022, que eles teriam que arrumar outra maneira, tem vistos especiais pra atletas, mas isso é uma grande de uma burocracia, custa muito dinheiro, o Zancanelli postou uma história hoje pedindo ajuda, cara, se tem alguma influência aí, conhece alguém no consulado, algum advogado, alguém que entenda mais do caminho, tem alguma coisa pra ajudar nesse momento aí, seria muito bom pro Bodybuilding Nacional, seria bem legal, os caras estão precisando, eles estão tentando, pelo que eu entendi ali, conversei com os dois, pelo que eu entendi ali, é burocrático, até tem como, só que é um caminho bem burocrático e bem caro também, por questões aí legais, advogados, esse tipo de coisa, o Lucas Coelho também postou aí a luta dele, cara, a batalha dele, a dificuldade dele em relação a isso, por isso, na verdade, que o Zancanelli falou sobre isso, o Lucão abriu aí também, tá lutando pelo visto, cara. Enfim, a galera precisa da nossa torcida, da nossa ajuda, se você puder ajudar de alguma maneira, entre em contato com eles, será muito bem-vindo, e é muito legal ver esse momento tão especial que o nosso Bodybuilding vive, com tanta gente classificada por Olímpia, isso é muito bom, é bom pro nosso esporte, é bom pros atletas, é bom pras empresas que patrocinam, pois vão ter uma exposição muito grande no maior evento do mundo, pro mundo inteiro, a gente percebe aí que os atletas brasileiros estão aparecendo muito, chamam muita atenção internacionalmente, e esse chamar a atenção internacionalmente faz com que se estime muita atenção no mercado interno, a percepção do público com relação àquele atleta ali muda bastante, então hoje, pro empresa brasileira perder a chance de ter um atleta patrocinado no Olímpia acaba sendo algo bem ruim, vamos continuar torcendo, mandando força pra eles, e reforçando, você pode ajudar, cara, dar um toque nos caras aí. Saiu também um vídeo na Groove TV de um treino inusitado aí, cara, do Alf Polly, treinando com o Felipe Franco, né, o Messi Zic com o Bodybuilder Open, e os caras tão fortes, hein, cara, o Felipe Franco ali puxou junto com o Alf, não ficou muito pra trás, não, ó, o Filipão se preparando, 45 dias pro show, treinaram, fizeram ali uma conversinha e tal, o Felipe no final do treino ficou enchendo o saco ali do Alf, posa comigo no palco ali, sobe ali, vão ser comparados e não sei o que lá, o Filipão também quando ele quer ser persuasivo, hein, cara, ele tá achando que o Alf ia cair no airzinho dele ali na conversinha dele, o Alf, não, calma, espera mais um tempo, não sei o que lá, mas eu acho que essa comparação vai sair em breve também, quero a opinião de vocês em relação ao Felipe Franco aí, como vocês têm visto a evolução dele rumo a esse Mister Olímpia, como vocês acham que ele vai se dar nesse Mister Olímpia, e também quero a opinião de vocês acerca desse tudo aí do visto, cara, desse lance todo, como vocês acham que essa situação vai terminar, conta aí pra mim nos comentários. E a próxima história de hoje é o Rádio Chopin gigantesco, sei lá que ele tirou aqui com filtro essa foto, Photoshop, ele tá gigante, cara, tá muito cheio, quase estourando ali, tem duas perguntas, né, a primeira é atual, de quando que é essa foto e tudo mais, a segunda pergunta, a bandeira do Nirvana, olha só, a segunda pergunta é a seguinte, cara, é Photoshop, é uma foto distorcida, isso aí tem algum filtro, algum truque de lente, ou ele tá grande realmente desse jeito, hein, cara, meu Deus, nunca dá pra saber, eu confesso, complicado dizer, de qualquer maneira, acho interessante colocar a foto, porque bizarro, cara, bizarríssimo, gigantesco, também quero a opinião de vocês aí em relação ao Rádio Chopin. Conta pra mim, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal, muito obrigado e até mais.